Falando em saúde, você sabe o que é um lipoma? Já ouviu falar? É um tipo de caroço que surge debaixo da pele. Apesar do nome incomum, o lipoma é mais frequente do que imaginamos. E essa senhora aqui é a dona Maria Helena, uma aposentada que sabe muito bem o que é isso. E sofre, pois espera para fazer a retirada desse caroço que tanto incomoda. Há dois anos, o que começou como um carocinho pequeno no lado esquerdo da barriga foi tomando volume e forma. Olha o tamanho que está hoje. Começou pequenininho, pensei assim, ah, deve ser coisa, deve ser uma gordurinha qualquer, pensando assim. Mas acontece que ele está crescendo, né? Está crescendo muito, eu acho, porque por dois anos ele está bem grande, né? Que a gente coloca a mão assim, enche uma mão, né? Então, como tem muito caso de câncer na minha família, eu fico muito preocupada, né? Porque ele não fez uma biópsis para ver, né? O que é, se é maligno, se é benigno. O que a Maria Helena tem é, na verdade, um tumor benigno chamado lipoma, que é bem mais comum do que se imagina. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a estimativa é de que 10% da população brasileira apresente algum lipoma durante a vida. O lipoma nada mais é do que um acúmulo organizado de gordura, então a gente pode falar que é um nódulo formado de gordura. É uma coisa bem conhecida e bem comum. E o lipoma, ele é um nódulo totalmente benigno. Não tem jeito de um lipoma malignizar, não tem jeito dele espalhar, então ele é uma doença considerada benigna. A Maria Helena tem buscado por todos os meios uma forma de conseguir fazer a cirurgia para a retirada do caroço. É que quanto maior ele fica, mais incômodo é. Além de estar me incomodando, entendi que dá umas dorzinhas, sabe? Tem umas dorzinhas, daquelas ficadas assim, sabe? Parece que está assim, meio inflamado, né? Então, a gente fica preocupado, pensando que tem que fazer alguma coisa, né? A médica oncologista explica que apesar de nem todos os lipomas terem a necessidade de fazer a retirada, é sempre preciso consultar um médico para que o diagnóstico seja preciso. Se o lipoma, esse nódulo de gordura, ele não incomoda, ele está numa região que esteticamente não está atrapalhando a paciente, ele não precisa fazer nada. Qualquer nódulo que a gente achar no corpo, que esteja crescendo ou que esteja mudando de aspecto da pele, ou que seja mais endurecido, o importante é a gente procurar um atendimento médico. Por quê? Porque a gente só sabe o que é lipoma depois que a gente olha. Então, se a gente olhar o nódulo, eu não sei falar se ele é um lipoma ou não. Eu tenho que fazer uma pesquisa para ver se ele é um lipoma ou não. Porque, eventualmente, não é um lipoma. Aí, muitas vezes, a pessoa acha que era um lipoma e virou maligno. Não foi isso que aconteceu. Ele sempre foi maligno. Então, por isso que é importante o profissional médico fazer essa avaliação de qualquer nódulo que apareça. Obrigado, doutora, pelos esclarecimentos. Prestou atenção? Ah, em relação a esse caso, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a paciente, a dona Maria, Maria Helena, já está inserida no sistema para a realização de uma consulta com o médico especialista em cirurgia geral, sendo classificada como prioridade amarela conforme os critérios estabelecidos pelo médico solicitante. A requisição e a disponibilidade de procedimentos necessários para a paciente são monitorados permanentemente pela Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando, a Secretaria Municipal de Saúde é a reguladora do SUS aqui na nossa cidade e em relação a todos esses procedimentos. Entendido? Então, a gente vai ter que aguardar. Não existe aí uma prioridade nesse caso, porque não se trata de uma questão emergencial. Mas eu sei tanto que incomoda, tanto que é difícil para essa senhora, né? Ela sabe, né? E espera que esse procedimento aconteça o quanto antes. Mas é muito importante trazer esse tipo de reportagem também para que você conheça melhor o seu corpo. Lembre-se disso. É importante que você conheça melhor o seu corpo. E a partir do momento que, poxa, apareceu alguma coisa estranha, diferente, um carocinho, isso, aquilo, procure um médico, procure uma orientação, vai na unidade básica de saúde, marque uma consulta, procure aí o médico da sua preferência. Mas, por favor, meu amigo, minha amiga, lembre-se, esses são sinais que você tem que estar atento, tem que estar em alerta. E, às vezes, é algo muito simples, muito fácil de corrigir, como um limpoma, na maioria dos casos, que não precisa nem de procedimento cirúrgico. Entendido? Entendido? Entendido?